E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre esse multímetro aqui. Multímetro não, alicate amperímetro da Fluke. Ele tem a função do multímetro também, é que ele é mais focado assim pra corrente, pra você medir corrente, né? Como vocês podem ver aqui. Bom, eu já usei o multímetro nas residências aí, no serviço elétrico, né? Só que uma coisa que eu não gostei assim do multímetro é a escala de amperagem dele, né? E a maioria dos multímetros alcança até 10A. Então às vezes a gente fica ruim assim de saber se o chuveiro tá, a amperagem do chuveiro, né? No morro, no quente, do disjunctor, pra ver quanto que tá vindo de amperagem dos fios, né? Então o multímetro ruim dele é isso aí, ele só é até 10A. Então ele é um aparelho assim muito mais focado pra eletrônica, né? Já o alicate amperímetro não. A escala de amperagem dele vai até 400A em corrente alternada, né? Aí tem as especificações dele aqui, né? Que é 600V, 300V, essas de tensão, né? Como diz aqui. Bom, esse aqui, esse alicate amperímetro aqui, existem mais, existem alicates de mais função ainda, né? Tem uns que medem a frequência, medem também a... De... Fala lá de capacitor lá, de capacímetro, né? Eles falam, né? Bom, de... De termômetro. Enfim. Esse aqui mesmo só vai ter tensão alternada, tensão contínua, é... Aquela escala lá de resistência e também de curto, né? Pra você ver se tá em curto ou não. E amperagem, né? Que é uma escala que praticamente eu uso direto. Mas enfim. Mas enfim, é... Bom... Um detalhe desses alicates da Fluke aqui, é que ele é um aparelho assim bem robusto, né? Ele é... Ele é um plástico assim duro, né? Bem durável assim, né? Nem igual aqueles multímetros de 10 reais lá que você compra lá, já tá uma porcaria. Porque o cabo dele já começa a descascar tudo, quebrar, né? Ele é... Pelo valor dele também. Tem que ser também, né? Porque é que eu ainda consegui achar usado, né? Mas aí se você for comprar na loja é 360. Depende da loja, o lugar onde você comprar é 400. Vai nessa faixa de preço aí, né? E é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, né? Você pode medir a corrente dele... Aqui, ó. Nesse arco aqui, né? Quando você colocar o fio aqui dentro aqui. Aqui na tela, você colocando... A função aqui, você já consegue ver... A amperagem dele certinha. Pra ver quando você tá vendendo amperagem. E... Bom... Eu já tô com ele há quase dois anos já. Cara, né? Excelente. Um aparelho excelente. Você vai ter pro resto da vida, aí ó. Você cuidar dele aí, você vai ter pro resto da vida. É claro, existe alicate operímetro que é mais barato. Né? Tem aquele da Minipa lá, que é... Entre 90 a 110 reais. 120 por aí. Sei lá. Não sei se aumentou ou baixou. Mas... Mas se você quiser um alicate de qualidade, mesmo alicate operímetro de qualidade... Esse aqui da Fugue aqui eu recomendo pra vocês, né, gente? Olha... É só você perguntar pra quem tem mesmo. Porque é outra história. É outra história. Você ia usar um... Um aparelho que todo mundo tem. E um outro aparelho que só mesmo quem tá disposto a gastar, né? Pelo valor dele. Tem. É outra história. Tá beleza, pessoal? Bom, aí tá. E é isso aí, pessoal. Escala de... Tensão alternada. Corrente... Ah, né. Tensão contínua. Resistência. Curta. E... Amperagem. E a luzinha aqui, né? A luzinha não. É o... Fixar o valor, né? E aqui tá a luzinha da tela. Bom, mas é isso aí, pessoal. É isso aí. É só pra mostrar mesmo. Esse aparelho aqui pra vocês. Interessante pra eletricista. Ou se você usa mesmo um alicate desses aqui, né? Acho que se não me engano, eletricista automotivo deve usar também. Não me recordo bem. Mas tá aí, pessoal. É claro que eletricista automotivo, a corrente é contínua, né? Mas não sei. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, ó. Curte, comenta, compartilha aí. Deixa nos comentários alguma dúvida aí. Beleza? Até mais pra vocês aí. Tô de bom, hein? Tchau, tchau. Obrigado.